Olá alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a realizar e principalmente a ensinar os nossos alunos como realizar algumas acrobacias de solo. Então, para começar as nossas atividades, nós vamos fazer alguns alongamentos, principalmente para braços, costas e pescoço. A gente vai dar uma acelerada aqui em função do tempo do vídeo, mas o ideal é que nós consigamos manter essas posições por pelo menos 20 segundos. O pessoal aqui, o Juan, a Mônica, a Carla e a Carol vão nos ajudar hoje nesta aula. Então, vamos puxar a cabeça para o lado, para o outro lado. As duas mãos atrás da cabeça. Isso. Puxa o cotovelo com o braço à frente. Do outro lado. Afasta um pouquinho as pernas, flexiona o joelho, toca as mãos lá no chão e ergue o quadril. cai para o lado esquerdo. Para o lado direito. E vamos deitar de barriga para baixo. Ergue o tronco. Esse movimento é bem importante porque a gente vai trabalhar bastante com a região lombar dos alunos. voltou. Senta no chão. As duas pernas à frente. Isso. Inclina um pouco o tronco. Quem conseguir pegar na ponta do pé, legal. Se não, é só para dar uma alongadinha. Voltou. Beleza. Então, pessoal, o nosso primeiro elemento de hoje, que é o elemento inicial realmente das atividades circenses, é o rolamento para frente. Então, no rolamento para frente, um dos grandes riscos é que os alunos machuquem a, principalmente, a região do pescoço. Então, é o maior cuidado que nós vamos ter nesse momento, certo? Então, a orientação, a primeira orientação para realizar um rolamento para frente, é manter o queixo durante todo o movimento colado com o peito. Coa, por favor. Nós vamos orientar o nosso aluno a colar o queixo no peito e deixar o corpo cair levemente. Para facilitar a nossa ajuda, né? Para facilitar o movimento, mão apoiando a parte mais debaixo da cabeça, justamente para evitar que o aluno estenda o pescoço. E mão nas coxas para empurrar. Fácil, fácil. Mão na cabeça e mão na coxa. Outra técnica que também pode ser utilizada para ajudar a impulsionar os alunos é, ao invés de colocar a mão atrás na coxa, colocar a mão na cintura. Então, este é o rolamento para frente. É difícil, realmente, um aluno que, depois desses auxílios, não consiga realizar esse movimento. O próximo movimento a ser realizado é o rolamento para trás. Para isso, nós vamos utilizar um plano inclinado que facilita, realmente, o processo. Venha, Carol. O aluno vai deitar de costas no plano inclinado, apoiar as mãos com firmeza e a gente, né, o professor, segura na cintura e na parte de trás das costas, conduzindo o aluno durante o movimento. Vem, Carol. Então, é importante que a gente conduza o corpo do aluno para evitar que ele se machuque. Mais para cima. Mais para cima. Uma orientação importante para que a gente ensine os nossos alunos a realizarem esse movimento é que eles lembrem de sempre apoiar os pés no chão quando eles vão chegar, quando eles vão finalizar o movimento. para que eles não caiam de joelho direto no chão e se machuquem. Muito bem, então, o nosso, aprendemos já os rolamentos de frente e de costas. O rolamento, ele pode ser realizado também em outras posições, aqui nós realizamos todos eles grupados, mas existe o rolamento tanto para frente quanto para trás. Na posição carpada, em que o executante realiza o movimento sempre com as pernas estendidas e vai erguer o corpo com as pernas estendidas e também os rolamentos com as pernas afastadas, né. Então, essas informações vocês podem também conseguir no e-book da disciplina. O próximo elemento que nós vamos realizar é a parada de mãos. E esse é um elemento bastante complicado porque muitos dos nossos alunos ainda não conseguem sustentar o peso do seu corpo com as mãos. E essa é uma preocupação e é a primeira preocupação nossa como professores. Para isso, nós vamos começar esse trabalho com a parada de mãos carregando o nosso aluno e para isso nós vamos precisar do auxílio de alguns colegas. Então, a Carol vai nos ajudar no começo. Mônica, ajude a segurar, por favor. Fique do lado de cá. Então, para realizar a parada de mãos, gente, nós vamos começar com o apoio no ombro e erguer o nosso aluno pelas pernas. A única orientação é solicitar que ele apoie as duas mãos no chão. Apoie as mãos ali. Com uma mão nós seguramos no ombro e com a outra nós erguemos as pernas. Dessa maneira, a gente evita que o aluno caia de cabeça no chão. Volta. Certo? Então, esse é um ponto bem inicial realmente da parada de mãos, mas que facilita bastante o processo. depois que os alunos já conseguem sustentar, que eles já aprenderam a sustentar o peso do corpo nas mãos, nós podemos, daí sim, facilitar o nosso trabalho como professores e segurá-los apenas na cintura. Só faz a parada. Faz ela toda. Segurando na cintura, nós conseguimos dar estabilidade para o nosso aluno com menos gasto de energia. O nosso próximo elemento a ser ensinado para os alunos é a estrela. É importante destacar que a estrela, ela é uma sequência sempre de dois apoios. Nós começamos com os dois pés no chão, depois transferimos o peso do corpo para um pé e uma mão, para as duas mãos e depois um pé e uma mão, até que nós completamos o movimento com o peso do corpo novamente sobre dois pés. Então, nós temos justamente uma sequência de movimentos de apoio sempre com duas partes do nosso corpo no chão. Pois bem, para começar o trabalho com a estrela, nós podemos utilizar uma linha demarcatória no chão da quadra, por exemplo, e pedir aos nossos alunos que posicionem as mãos uma de cada lado da linha, passem um pé e o outro pé. Passem um pé e o outro pé. Aprendendo a sequência dos movimentos. Conforme os alunos aprendem essa sequência, a gente pode orientá-los já a chutar a perna com um pouco mais de força e um pouco mais de coragem também para cima. E por fim, para aumentar um pouco o grau de dificuldade, nós podemos utilizar um banco ou algum elemento que a gente tenha na nossa escola para que os alunos façam esse mesmo movimento sobre o banco. É importante orientá-los a passar sempre uma perna depois da outra, uma perna depois da outra. E conforme eles vão pegando intimidade com o movimento, aos poucos eles têm mais coragem para jogar as pernas para cima e realmente conseguir executar a estrela. O próximo elemento que nós vamos realizar hoje, então, é importante o pessoal seguir, pensar nessa sequência, porque na verdade ela constrói, ela vai acostumando o corpo dos nossos alunos com esses movimentos que não são movimentos presentes no seu cotidiano. Então, os primeiros movimentos que exigem que o aluno sustente o peso do corpo nas mãos, com os braços, eles são realmente muito importantes. Por isso que a gente gosta, e eu particularmente trabalho com a estrela e com a parada de mãos, antes de trabalhar com alguns outros elementos da ginástica circense. Então, o nosso próximo movimento, e talvez o mais complexo que nós vamos trabalhar, é o movimento da reversão. A reversão, na verdade, se constitui basicamente de uma parada de mãos com grande impulsão, em que o executante vai conseguir tocar os pés no chão e erguer o tronco com grande velocidade. Então, para a gente começar a entender a lógica da reversão, nós precisamos compreender o movimento de, que nós chamamos de repulsão dos ombros, que seria como se nós estivéssemos segurando algo em cima das mãos e erguendo os ombros. Esse é um movimento importante na reversão. Obviamente que eu estou demonstrando ele aqui de pé, mas esse é um movimento que precisa ser realizado quando o aluno está justamente de cabeça para baixo, sustentando o peso do corpo sobre os ombros. Outro elemento importante para que a gente trabalhe a reversão com os nossos alunos, é que eles entendam, compreendam o movimento da ponte, ou seja, realizar um arco com o tronco, certo? Por isso, a gente, antes de fazer o processo da reversão, nós vamos trabalhar, além da repulsão de ombros, também a ponte. Com os alunos deitados, as mãos no chão e eles tentam erguer o tronco. Para facilitar esse movimento, um cuidado que nós precisamos ter é jamais puxar o nosso aluno pela lombar e sim pelos ombros, certo? Para que ele, podem deitar, aumente a sua flexibilidade da região lombar e tenha consciência da posição em que ele vai ficar quando ele cair no momento da reversão, ao final do movimento. Nós vamos partir do movimento, vamos partir da parada de mãos para, na sequência, fazer o movimento da reversão. Vem à rua. De lá para cá. Carla, me ajuda aqui. Então, nós vamos primeiro erguer o nosso aluno na parada de mãos. E para que ele se acostume com o movimento da reversão, nós vamos apoiar as costas na região da escápula, deixar a perna cair e erguer. É importante, gente, que o apoio aconteça na região da escápula. Se a gente fizer um apoio muito na região lombar, nós podemos machucar bastante o nosso aluno. Então, o apoio, ele é sempre na região da escápula. Quem é o próximo? Faça a parada. Isso. Vem, Moniquita. Deixa eu cair. E esse é um movimento bacana da gente realizar. E depois que os alunos aprenderam ele, nós podemos organizá-los em trios e realizar esse movimento de uma forma mais dinâmica. Me ajuda a segurar a rua. Lembra do... Venha, Carol. Então, a gente orienta os alunos a darem as mãos. E erguerem, ajudar o colega a erguer o tronco. É importante a orientação de que o aluno que está executando o movimento precisa ter consciência de que o pé dele precisa chegar no chão antes do bumbum. Porque senão ele cai de bunda no chão. Então, sempre orientar o aluno a se concentrar e a concentrar o movimento no seu pé. Para dar um pouquinho mais de dinamicidade à reversão e facilitar mesmo o nosso trabalho enquanto professores, eu criei aqui um aparato, um banco, e nesse banco alguns colchões por cima para não machucar os alunos. E conforme eles forem adquirindo experiências corporais e conseguindo sustentar o peso do corpo nas mãos, nos braços, e realizar a reversão com o auxílio do professor e dos colegas, aos poucos eles podem tentar fazer esse movimento também sozinhos com o auxílio de algo que se assemelhe a isso. É importante destacar que a ginástica circense trabalha com gestos e movimentos corporais que são bastante incomuns no nosso cotidiano. Por isso, uma preparação corporal antes de realizar a aula, um aquecimento e o alongamento depois da aula são bastante importantes para que os alunos não se machuquem e não sintam muitas dores depois da aula. Então, a gente alonga um pouco as pernas, parte da coxa. Novamente, lembrando de segurar mais ou menos uns 20 segundos em cada posição. Atenção. Cruza. Cruzando a perna, gira o corpo para trás para alongar bem a região lombar. Troca. E alguns exercícios que podem ser também realizados em duplas. Com as mãos no ombro. E na lateral. Outros alongamentos podem ser facilmente encontrados em livros e, certamente, vocês já tiveram alguma parte desse conhecimento em outras disciplinas. Um dos esses. Toma. E assim. O nosso canal é muito importante. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto